Música 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 Portugal pode marcar Chutou, marcou Mala que a Portugal É a segunda bola É o que sobra daquela disputa aérea Agora com perigo o Porto pode marcar Luís Dias, está na cara do 2-0 E faz o segundo Para a equipa dos Dragões Ele do Morirense Eficácia do Porto Ninguém marca tanto como Luís Dias Atenção a este ataque do Porto, vai com 4 unidades Para o contra-ataque, Fábio Vieira Já abriu para Luís Dias, o terceiro Luís Dias a tira e faz 1-3-0 para o Futebol Clube do Porto Tem de novo a assinatura A tira de Luís Dias A bater Mateus Passa e nada Entra em Fábio Vieira Passa para o gol Paca o Porto Aí está a chapa 5 do marcador Pepe é o autor do gol E o gol Não vai me encerra Não vai me encerra Talvez, não vai me encerra Pode, não vai me encerra Pode, não vai me encerra Mas você não vai me encerra Chama agora Portugal, marca Fábio Vieira! Sérgio Oliveira consegue ainda o passe, Fábio Vieira, bem jogado, Taremi, o remate e o golo! Marca a equipa do Porto, Taremi, 1, 2, 3, at-trick do iraniano. Na esquerda na bola, canto fechado, cabecemente e golo! Marca Portugal! Remate do Fábio Vieira, grande e golo! Só pelo cantar da bola. Que grande e golo! Davares, bom passe, Fábio Vieira, tenta o lance em pitbull ao Fábio Vieira, o passe é bom, atenção, pode ser o golo! E golo! Gonçalo de Ramos, é o fim! Já está Vieira, atira e faz o golo da equipa do Porto, o segundo em Vizela, entrou e marcou o 50. Outra coisa é o Arouca, outra coisa é o líder do campeonato. Atenção, posição de Eva Nielsen no remate, mas há fora de jogo. Num primeiro momento, sim. Mal, agora no passe, espaço para a equipa do Futebol do Porto. Atenção, golo! Marca! Marca! Outra vez! Desta vez é o... Otávio que é para o Futebol do Porto, a cabeça de golo! Marca! Et-trick de Eva Nielsen! Outra chance aqui para o remate de Otávio, e aí está o golo do Futebol do Porto aos 25 minutos da partida. Otávio, depois do pontapé de... Fábio Vieira... Vitinha... Tentou o remate, Vitinha e é um golaço! Do 20 do Futebol Clube do Porto, no meio da rua aos 50 e... Fábio Vieira vai à procura do segundo posto, onde está a aparecer Bebema para o segundo golo do Futebol Clube do Porto. Praticamente, na jogada seguinte, dois minutos... Porto com algumas dificuldades e dificuldade para a porta. Para Emi... E agora a grande possibilidade de golo para o Porto, aí está Fábio Vieira aos 38 minutos. Então, 50 do Futebol Clube do Porto, vai tentar ganhar a linha de futebol, aí está o ótimo cruzamento de Fábio Vieira. E aí está o Taremi, que vai ter o remate para o golo do Futebol Clube do Porto, está o golo do Porto! Galeno, ainda Galeno, passa Galeno, Taremi... Pode marcar o Porto e marca! 3-0! E aí, cada gol! Vieira, хорошa peredagem e o удар! Qual o gol! Qual o chiqueiro de pepe! De novo volta... Rácia para Ilsen... O gravamento... Fábio Vieira, golo! O Porto marca Fábio Vieira... A jogar com o Fábio Carvalho... Fábio Vieira... Gonçalo Ramos... Pode ser agora? Ainda não é? Ainda Fábio... O remate para o zero e o golo! E o golo do Pistoleiro... Marquê Gonçalo Ramos! Vieira... E a gol... 2-0... E o 0-0... 2-0, se você quiser... Vai por uma situação alternativa... A procura de Fábio Vieira... Rai o golo! A equipa do Porto é de Fábio Vieira... Segundo golo consecutivo... Segundo jogo consecutividade... É para a PPSL... Encheiro Ferro... Vem lá mais outro lado... É de novo... De Fábio Vieira... Faz o segundo golo dos... Infesta em Fábio Vieira... Que está à esquerda... O cruzamento... O remate... O gol... Marca... A equipa do Porto... Médio... Remate... Fábio Vieira... O cabeceamento... E o golo... Marca... A equipa do Porto... Taremi... Seja conduzido... Que há a possibilidade de ser campeão nacional... Já naturalizado... E o Anilson... É Fernando Adapre... Fernando Adapre... Tranquilo... Fábio Vieira... Pé direito... E marca... Fábio Vieira... De pé direito... A fazer o golo... Para a equipa do Porto... De frente ao Santa Clara... Pode pisar hoje... Já está... Já pisou... 3-0 para Portugal... Segundo golo de... Acesse o nosso site... 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 Legenda por Sônia Ruberti